Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria paz Encher vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é sim teu inimigo de outros carnavais Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém E ter de continuar Mas soltei Mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes sem parar Em desistir de mim Por não acreditar Que hoje eu sou O meu melhor motivo pra comemorar Tudo mudou Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou Me transformou no que hoje sou eu O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu E o presente é o presente que a vida me deu